Olá galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E hoje eu vou estar mostrando vocês aí como tá criando um grupo aí no Instagram, beleza? Uma coisa muito simples, mas para que muitos aí pode ser complicado, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir o Instagram aqui, bacaninha E eu tô aqui nesse perfil meu aqui, ó Deixa seu like aí, beleza? É o perfil aí, deixa seu like Então eu vou clicar aqui no símbolo da mensagem, no direct aí, bacana? Clicou aí no símbolo, agora vocês vão vir aqui, ó Meu telefone é um telefone Android Eu vou clicar nesse símbolo aqui do maisinho, bacana? Cliquei no símbolo do maisinho Agora vocês vão escolher as pessoas que vocês vão adicionar neste grupo aí Eu vou colocar aqui, ó Deixa eu adicionar aqui o YouTube E deixa eu ver outro perfil oficial que tem aqui YouTube Esse outro perfil aqui Aí, ó Agora vai Já criou o grupo, beleza, galera? Criou o grupo aí, agora eu vou mandar um oi aqui no grupo Pra vocês verem que funcionou Uma coisa muito simples Bacaninha Aí, ó Já criou o grupo Meu outro perfil lá Já mandou a solicitação pra ele lá Já tá no grupo, bacana, galera? Como vocês podem ver aí, ó Vou clicar E o grupo Já tá no grupo aí Você pode adicionar seu amigo Ou adicionar apenas familiares Que vocês quiserem conversar lá no Instagram, beleza? Fazer um grupo lá Bacaninha? Então, é isso aí, galerinha Um vídeo muito simples Igual eu falei Para muitos pode ser complicado Quem gostou do vídeo Dá um like E se inscreva no meu canal Deixa seu joinha aí Deixa seu comentário Se deu certo ou não Quem tiver uma dúvida aí Eu vou tentar Vou tentar ajudar vocês aí No comentário Bacana Então, é isso aí, galera Valeu Fui